Alexandre XR300 Esse vídeo é só para você passear um pouquinho comigo Olha o cuidado que você tem que ter com o carro da frente Às vezes você vai olhar pelo retrovisor para ver se dá para entrar esquerda Aí o carro da frente freia Tá ligado Eu não vou entrar agora porque vem uma moto ali Como você sabe as motos são mais ágeis que os carros Agora dá Já sabe né, esse carro vai entrar à direita Você já percebe a intenção dele Ele se movimentando para Ladinho, de ladinho Vou me encaixar por aqui Deixa eu ir lá pelo lado direito mesmo Para vocês verem aqui o desastre Isso aqui, para quem assiste o canal né, há bastante tempo Sabe que isso aí desmoronou faz tempo Essa encosta da Encosta aqui da pista né Fizeram um aterro furreca Não foi Bem feito né Nem foi testado Verificada a qualidade do solo ali Aí reformaram a pista Sem verificar isso E tá ali Material estragado Desperdiçado né Jogado fora Cedeu tudo ali Até dava para passar Mas Hoje não estou com tanta pressa não Não preciso correr risco hoje Então agora Abriu mais espaço Dá para ir Tranquilo Nossa Aqui acabou o espaço Sem pressa Vou deixar o cidadão aqui Tá dormindo Deixa ele Ele liga a seta e se esquece do tempo Para quem não sabe Aqui é a BR-101 Sentido sul No estado de Pernambuco E aqui eu acredito que já estamos em Jabuatão dos Guararapes Sentido Cabo de Santo Agostinho Já passamos o Ibura Estamos indo Sentido quase ali a entrada de Moribeca dos Guararapes Falando em Moribeca dos Guararapes Se você não assistiu ainda Vai Olha lá os vídeos anteriores E assista lá Monte dos Guararapes E veja um pouquinho da história do Brasil E de Pernambuco Estão aqui em massa direita Porque tem uma moto Isso Ela passou aí O correto é aqui Um meio da faixa Se ela for mais espaço que um carro Aí Assim Você pode até facilitar para uma moto Vem que Tá de boa Mas não facilita para um carro não Se você deixar a brechinha para o carro passar Ele vai lhe imprensar E você pode Dar uma bela sobrada Fora da estrada Ali tem um retorno Então Muita atenção Os carros que resolvem retornar De última hora Possivelmente Tem um veículo lento Na frente desse caminhão Ou não Tinha outro retorno ali Não sei se tiraram o retorno Que era um retorno provisório Da reforma da estrada Esse trecho aqui A estrada era bem ruim mesmo E sempre tem esse congestionamento aqui Aí Reformaram a estrada A estrada tá boa agora Tapetezinho Mas o congestionamento continua mesmo Olha o corredor Olha o imprensado Se vocês gostam de vídeos De motos Trail e Big Trail Indico Olha o caminhão parou Deve ter alguém atravessando aqui Alarme falso Indico o canal do M.Souza81 É o Marcos Cara, gente fina Pode ir assistir o vídeo dele sem medo Já vai clicando lá o dedo no Inscreva-se Ele tem uma Tenerê Seiscentos e sessenta Azul Show de bola Bota medo em muita XJC Deu Deu um susto ali O cara Se aproximando Onde está vindo para cá Voltou Onde está vindo Gravar esses vídeos aqui É tipo Dois em um Aqui tem que Não pode dar moleza não Aqui é uma Confluência Só que é uma Confluência Muito doida Como é que você tem Três faixas Numa via Duas na outra E depois As duas se juntam E se transformam em duas Só Aí vem carro de Recife e Jaboatão Pela Avenida Mascarenha de Moraes E vem aqui Uma tuia de carro Pela BR-71 Aí vem carro também De Recife Camaragibe São Lourenço Jaboatão Vem da Paraíba Rio Grande do Norte Ceará Porta Todo canto Lá do Norte Aí junta tudo Em duas faixas ali Aí eu amei Sem o 22 e 1 Um porque eu gosto De gravar Curto E outro serve De segurança também Se acontecer algum Imprevisto Fica registrado Acho que hoje é 18 18 de setembro De 2018 É isso mesmo Terça-feira Vou ver aqui o tempo Dez minutos Vou iniciar outro vídeo Valeu Obrigado por assistir E acompanhe o próximo vídeo Tchau Tchau